Você já conhece a rede de drogarias que mais cresce no Centro-Oeste? Já são mais de 100 lojas. Estamos falando da Rede Droga Shop. Na Rede Droga Shop, você encontra uma grande variedade de produtos para sua saúde e beleza com preços incríveis. Droga Shop. Onde pagar menos faz bem.